E senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio da Copa do Mundo de Simulações. Já estamos fazendo a estreia do Grupo E com Gana vs Bélgica e fique assegurado que o bicho hoje vai pegar de vez porque temos a estreia da Seleção Brasileira. Então já vai de voador aí no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e bora pro primeiro jogo. Primeiro ataque é da Seleção Ganesa e o camisa 19 Williams, ele perde essa chance após um balão da defesa de Gana. E sabemos muito bem que a Bélgica é favorita, mas os ganeses são muito rápidos. E tem contra-ataque cruzamento, saiu mal demais o Courtois, a grande sorte que o zagueiro belga que estava na sobra. Minutos finais do jogo, olha o irmão do Hazardinho Thorgan, ele manda pro Kevin De Bruyne, tentou acabar essa falta, vai dar e contra-ataque pra Gana. Minutos finais rapaziada, pode ser a chance da Seleção Africana, bola pro Crack Williams. Ele domina, ele distribui pro Denis Odoi, cruzamento pelo amor de Deus, horroroso. E depois daquela partida que era mais feia que bateu em mãe, estamos com o segundo jogo do Grupo E, Estados Unidos e França. Será que o Mbappé vai se destacar, vai ser o artilheiro dessa Copa? Ou será que ele vai ser um fracasso? Vamos torcer pra segunda opção. França começando, tentando aí com o Kudê, meteu bola pro Theo Hernandes. De cabeça. E tem um golaço ali, mas estava impedido. Graças a Deus, Mbappé, não valeu. Estados Unidos cavou uma boa falta, pode ser até batida direta ou levantada. Meteram na bagunça. O cara queria se consagrar com esse voleio, bicicleta. O que será que ele tentou fazer? Mais França. Mbappé agora saiu pela ponta esquerda. Vai o Tartaruga Ninja, cruzamento pro Theo Hernandes. Goleiro americano tirou de qualquer maneira. E os Estados Unidos conseguem escapar em velocidade no contra-ataque. Vai pintar o goleiro, defendeu. Sensacional, olha o replay da jogada. O melhor lance dos americanos. A França está se desesperando e está começando a deixar muito espaço. Mais uma dos americanos, cruzamento perigoso. O Morris, ele... Mano, coitado o Morris. Mais uma chance. Anthony Griezmann de fora da área. Contra-ataque é perigoso. Os Estados Unidos têm a bola do jogo. O Magna. Foi magnífico nessa saída. E salvou a França. Mas aí tem o Kudê. Vai acabar o jogo. Dele pro Dembélé. Aí o Coman. O juiz olha no cronômetro. Os caras carregam. Deu falta. Deu vantagem. Dembélé domina. Mbappé está pedindo. O Kudê olhou. Olhou, olhou, olhou. Girou. Rolou. Um cuncum. Em cima da defesa. Olha o zagueiro entregando pro Mbappé. Está de sacanagem. Saqueiro sem vergonha. É gol da França. No último lance já com sete minutos. Gol da França. Sete minutos já cresce. Mas está de sacanagem, né, velho? Esse cara tem que jogar só futebol americano mesmo. Que entregada. Então está definida aí. A primeira rodada do grupo é Bélgica 0x0 com Gana. Estados Unidos 0, França 1. Agora vocês estão ligados. Temos o grupo H. E só passando aí pra conferir como estão os outros grupos. E olha o F, aliás. Vamos com Inglaterra, Costa Rica, Austrália e Irã. E fica ligado. Brasil é daqui a pouco. Inglaterra e Costa Rica estreia no grupo F. Meu palpite vai 3x1 pra Inglaterra. Já comenta aí embaixo qual o seu palpite pra esse jogaço. Mas aí está de sacanagem. Botam o Harry Kane pra cobrar escanteio. O cara tinha que estar lá na área pra meter de cabeça. Walker dominou e já perdeu. Costa Rica surpreendendo no contra-ataque. Dominou. Camisa 9. Quase, quase um pênalti. O Oviedo tenta. Finta. Toca. Bennett. Pickford defende. Cruzamento. Harry Kane. Espalma. Keylor Navas. Milagre do goleiro ex-real. Tem mais bola. Tem mais. Harry Kane. No travessão. Que isso. Aí eu te falo. Ele tem que ficar na área sempre. É um dos melhores cabeceadores aí da seleção inglesa. Ele é o melhor. É disparado. Olha só essa bola. E bateu. Tá na rede, hein? Tá na rede. Juizão ali ameaçou de marcar um impedimento. Mas aparentemente é gol da Inglaterra. Gol da Inglaterra. É da Inglaterra. O Kleber Machado já avisou. E a torcida faz a festa porque a jogada saiu desde o campo de defesa. Pegando ali o vacilo da seleção costarriquenha. Que fez a chamada linha burra de impedimento. Harry Kane. Ele não perdoa. Será um dos favoritos à actilharia. Mais Inglaterra. Harry Kane para o Phil Foden. Quase, quase um golaço. Costa Rica. Costa Rica. Eles não se intimidam. Eles tentam chegar no ataque. E sabem que ali tem uma guia. Então tem condição de fazer gol sim. Harry Kane. Escapa ali do central para aparecer na ponta direita. E ele está com a posse de bola. Toca com Luke Shaw. Pode tabelar com o Sterling. O lance é muito bom. Golaço. Golaço. Aço. 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 E aço de novo. É gol dele. Ter Stegen. 2 a 0 Inglaterra. Dá uma ligada no domínio. Ele girou igual o Pioja. Foi para lá e para cá. E matou o Navas. Querem um terceiro. Harry Kane com Jack Grealish. Vai tocando para o Arnold. Minutos finais. Já estamos nos acréscimos. Alexander Arnold. O craque do Liverpool. Girou de novo. Olhou para a área. Preparou para a canhota. Puxou para a direita. Ah, meu filho. Eu não tenho o dia todo não. Defina essa jogada. Para de girar. Eu estou ficando até zonzo. Bola na área. Tentaram de cabeça. Aí vai sobrando para a Costa Rica. E fim de papo. Não acertei os 3 a 1. Mas acertei a diferença. 2 a 0 para a Inglaterra. Comenta aí se você acertou ou errou esse papite. Esse é o típico jogo que ninguém gosta de ver. E a audiência aí da estreia vai despencar. Estamos com Irã versus Austrália. Mas imaginem que a Austrália pode ser o Brasil. Tem umas cores parecidas. Então torçam aí. Seja para o Irã ou para a Austrália. Mas, velho. Vamos lá para esse jogo que eu quero que ele acabe logo. O Irã já começa tendo uma cobrança de falta. Pode ser batida direta. Que isso, hein? Que isso? Eu não critiquei esse jogo. E para ficar fácil de pronunciar o nome dos iranianos. Vamos chamar todo mundo de Mohamed. Aí o Mohamed camisa 7 e faz o gol. Olha só a batida dele. Que isso, moleque. Que golaço. Na verdade, é escanteio. E o Mohamed mete a bola na área. O cara pula, mas não acerta. Mas vai a Austrália com a sua grande jogada. Só cruzar na área e ver o que acontece. Aí o Duque. Duque manda, mas perde. Mohamed 7 na cara do gol. Travado pelo zagueiro australiano. Bola na área de novo. A Austrália só faz isso. Já estamos no segundo tempo. Bola lançada. O Sardar. O Sardar está com ela. O Irã que é o segundo gol. Eu falei Sardar. É o Mohamed 20. Ele meteu bola na área. Aí vem o Abdu. E faz o gol, mas está impedido. Ele está na banheira. Mas era o segundo do Mohamed 7. Está acabando o jogo. O Irã que é o segundo gol. Pode ser. Ah, ele quis chutar. Mano, ele quis bater dali, velho. Pelo amor de Deus. Acaba o jogo. Esquece. Tirando o gol de falta. Não tivemos mais nada. Mas tem mais um lance. Pode sair um golaço daí, quem sabe. Olha só a jogada. Saiu, catou, cavaco. Será que sai mais? Um golaço do Mohamed 7. Ele vem para a batida de perna direita. Oh, o cara sabe bater. Vai acabar o jogo. Irão a zero para cima da Austrália. Do jeito que está, daqui a pouco eles voltam para casa. Mas não pense que acabou. Agora temos jogão. Vamos de Holanda versus Nova Zelândia e Egito contra Colômbia. Eu estou falando do Grupo G. E logo na sequência, temos o Grupo H com a estreia da Seleção Brasileira. Já deu para ver que a maioria do estádio é holandesa. Preenchendo uma boa parte ali. Mas a Nova Zelândia saiu lá da Oceania para tentar surpreender nessa Copa do Mundo. Primeiro ataque. Que isso? Que isso? Olha a zebra na Copa. Chris Wood. Chris Wood. Camisa 9. Seria muito favorita. E o goleiro ruim, hein? Holanda. Ih, cara. Mas esse jogo vai ser o quê? Vai ser peneira para lá e peneira para cá. Memphis Depay. Ele não gosta do pai. Ele faz de cabeça. A jogada que começou lá no sistema de defesa também. Muitos gols saindo desse início. E olha o cruzamento. Era só... Não, mas o defesa, hein? Pode agradecer esse camisa 2. Tem mais Holanda. Estão querendo o segundo. Mais um cruzamento. Ih, mas é muito fácil. Gag Pô quase mete na rede. Olha o gol contra. O goleiro salva a Nova Zelândia. O defesinha feia. Vai ter mais um. Nossa, perdeu. Cara, mas está muito fácil da Holanda chegar nessa zaga nova da Nova Zelândia. Tem mais. Tem mais. Olha a outra jogada. E a Holanda também só faz essa, né? Só cruzamento dali. E toda vez alguém finaliza. Vem. Gag Pô completamente livre. Leve e solto. Corta para dentro. Dois pedindo. Um deles é o artilheiro. Memphis Depay. Aí ele não perdoa. Aí dominando. Chegando de frente para o gol. Ficou sem espaço. Marcação. Veio. Holanda. Memphis Depay. E para no goleiro. Seria o primeiro hat-trick dessa Copa do Mundo. E fim de jogo. A Holanda vence. E Memphis Depay já se destaca. E o time da Nova Zelândia sabemos que vai sofrer. É uma peneira essa defesa. E é no próximo jogo a estreia da seleção Brazuca. Brazuca. Agora no Canadá temos Egito versus Colômbia. Ou melhor. Salah versus Colômbia. Porque sem o Salah o Egito não é ninguém. É uma seleção muito fraca. Aí Luiz G. As craques de bola dele com o Borré. Rames Rodrigues também está na partida. E o chute de longe. Que isso, hein? Bateu bonito. Tem jogada com o Juan Quadrado. Meteu bola para o Borré. Ih, passou dele. Falta perigosa. Mohamed Salah para bater de perna esquerda. Foi para o chute. Ih, tem desvio. Vai mexendo a Colômbia, hein? Saiu o Borré. Entra o Zapata. Rames Rodrigues tocou a frente. Olha o Muriel. Vai chegar Luiz Muriel. Olhou para a grande área. Pode fintar. Prefere carregar. Tem opção ali, ó. Mano, aonde que ele vai correr? O que aconteceu, velho? O que que deu na cabeça desse maluco? Bola na área. Que bicicleta foi essa? É do Mina. Ele mesmo, ex-Palmeiras. Meteu a louca. Cara, voleio sensacional. Na verdade, o Mina meteu. Foi uma bicicleta, né? E vem aí o Mohamed Salah. Tentou carregar, tocou para o Zizu. Zizu bate para o gol passar perto o Ospina. Ele vai à loucura. E acaba o jogo. 0x0 na Copa do Mundo. Colômbia deixou escapar a chance de começar bem. Com esse resultado, fechamos aí o Grupo G. E agora temos o H, já começando com Brasil vs Camarões. E fechando com Dinamarca vs Japão. E a seleção brasileira começa com essa escalação que está aí na sua tela. Sabemos que tem muitos centroavantes, mas é o Vitor Roque o escolhido para o jogo. E aparentemente o Neymar está no banco de reservas. Olha a escalação do Brasil, o time titular. E o Neymar nem no banco está, hein? Será que ele se lesionou e está fora da Copa? Ou está no time suplentes e pode aparecer nas próximas rodadas? Começou o jogo e já vem Camarões para o ataque e chope o motingue. Não alcançou esse cruzamento. Lançamento do Vitor Roque na cara do goleiro. Perdeu! Inacreditável! Eu não, eu não. Eu não acredito. Olha o lançamento. O Vini Júnior botou o Vitor Roque na cara do goleiro. E ele chutou para fora. O Brasil tem inversão para o Vini Júnior. Malvadeza para cima do Cundê. Rolou Vitor Roque! Palma o goleiro Camarones. Bola com o Renan Lloyd. Vem Brasil. Olha o tapa para o Rodrigo no travessão. Incrível! Está balançando tremendo. Está vibrando até agora. E vem... Ah, meu Deus. Vem o Pombo no lugar do Vitor Roque. O tempo vai passando. O Brasil chega. Bola para o Vini Júnior! Poderia ir de cabeça. Ele quis ir de pé. E mandou lá no espaço. Outra chance do Brasil. Que isso! Rafael Veiga também entrou no segundo tempo. Mete bola de cabeça. Está viva na área. Sobrou para o Rodrigo. Explode na zaga. O Brasil não faz. Mais uma. Olha o Rony! Outro jogador do segundo tempo. E pode ficar ainda pior porque o último lance é com o Camarões. Ele recua lá para o Ederson. Bicão para frente. Brasil, Brasil. Começa com um empate depois de perder grandes chances. Principalmente com o Vitor Roque e Vinícius Júnior. Dinamarca e Japão fazem outro jogo do Grupo H. São os próximos adversários da nossa seleção. Então vamos analisar bastante como eles jogam e torcer para o Brasil ganhar a próxima. É uma grande chance. Vem aí para a cobrança. Sai, espalmou, defendeu, Japinha. Vem Dinamarca. Chute com desvio na trave, no rebote e no queixo do goleiro. Que chance perdida pela Dinamarca. Aquele chute ali quem ia agradecer ia ser com certeza o Cássio. Deu uma diminuída no queixo do cara. E olha o Japão mandando ela no travessão. Que que é isso, camisa 10. É batida linda, hein. De categoria, daquele jeitinho. Ajeitou e mandou. Tem, tem, tem. Dinamarca no ataque do Osberg. Começa o segundo tempo perdendo essa chance. Bola na área. Perdeu de leita. Perdeu de novo. E o Bandeirinha não estava marcando impedimento não, hein. Só assinalou aí o tiro de meta. A jogada foi muito boa. Cruzamento na medida. E hoje os atacantes. Que isso. Vai ele tocando para o Nagatomo. O Kubo deixou passar o Eda. Bateu para o gol. Recuou para o Schmeichel. Carrega. Dinamarca ainda acredita. Minutos finais do jogo. Christian Eriksen para o Poulsen. Na área. Caprichou. Passou ali o gol contra o Gonda. Segura. Dinamarca consegue mais uma bola na área. Nossa Senhora. Que isso. Fim de papo. 0x0. Incrível como esse Grupo H teve tantos gols perdidos nos dois jogos. E esses foram todos os jogos do episódio de hoje. Muito poucos gols, né. Em vista aí do primeiro episódio onde tiveram vários jogos ali com mais de três gols. Somente o jogo de Senegal que está bugado. Contaram um jogo a mais. Mas provavelmente o próximo episódio vai estar corrigido. Mas dá uma ligada como está o Grupo B. Alemanha e Marrocos na frente. No Ceará, Espanha. No Grupo D, Itália e Suécia. Todo mundo empatou, né. Todo mundo com um ponto. Grupo E, França na frente. Bélgica em segundo. No Grupo F, Inglaterra e Irã venceram seus jogos. No G, Holanda vence. Egito e Colômbia empatam. E no Grupo H, todo mundo no 0x0. Nem gols sofridos, nem gols marcados. Mas, com certeza, muitos gols perdidos. E agora sim, já temos a tabela da artilharia. Achei que não, mas o Dietá de Senegal está com três gols. Realmente deve ter bugado e contou uma vitória a mais para eles. Mas está lá, ó. Holanda, Memphis Depay, dois gols. O Smiley Sars de Senegal também com dois. E o Darwin Nunes. De resto, ninguém marcou mais gols. Vamos ficando por aqui. Próxima rodada tem Senegal e Portugal. Já começando o Grupo A de novo. Tamo junto, rapaziada. E até a próxima.